Eu sou Carlos Dornelis, filho do lutador Eusébio Teixeira Dornelis, e nesse momento, já desde já agradeço a oportunidade que me permitem, que me cedem, para contar alguma coisa que passou comigo. Quando deu aquela luta, que saiu a guerrilha, meu pai, meus irmãos, eu era o mais velho que fiquei na casa, dos filhos homens. E aí aconteceu aquilo, se foram, e minha mãe disse, temos que pegar os cavalos, broxar os cavalos na carroça, e buscar umas coisas do meu irmão lá, que era o Valetar, onde ele licionava. Aí ela foi com o meu irmão mais novo, com a carroça, e eu peguei a bicicleta, uma bicicleta que tinha em casa, e desci na chacra, onde nós tínhamos criação lá, para tratar as galinhas, os porcos, dar uma olhada lá a tratar, e daí seguia para ajudar a carregar a carroça, as coisas do Valetar. E acontece que quando eu ia descendo, chegando perto, me surpreendi com aquela pelotão de gente, do quartel, que saia do acampamento, saia do acampamento nosso lá, onde nós acampávamos para trabalhar. E aí, de Vereda, gritaram comigo, não corra, porque nós te matemos. Aquilo, um choque que me deu muito grande, quando engatearam aquelas metralhadoras, tudo, e aí me sitiaram. E aí já me sitiaram e já me levaram de volta. Digo, mas eu tenho que tratar os animalzinhos ali. Não tem nada a tratar, você vai preso agora, você está preso. Digo, mas como me vão prender? Eu sou de menor, eu vou indo para tratar aí, tenho que ajudar minha mãe a carregar as coisas. Não converso, você vai preso agora. Não converso, porque não, tu morra. E aí já me levaram preso, né? E aí me judiaram bastante, estive preso aqui nesse Hospital Caridário, me parece que era naquela época, estava construindo. Aí estava o quartel, guarnecido ali, um pelotão andava lá na colônia, revisando tudo, os que me prenderam, né? E ali me judiaram bastante, ali de madrugada me acordavam, quando eu estava no bom do sono me levavam, para sacar depoimento mesmo. Aí aconteceu lá que caíram eles presos, deu o combatezinho, que deu lá, não sei como aquilo, mas coronela aí me falava, me ouvindo, teu pai já mataram, teus irmãos já mataram, vão trazendo, vão trazendo eles, tiraram as tripas deles lá e vêm trazendo para cá, vêm trazendo para sepultar aí, para o lugar de vocês aí. Então me judiaram bastante com aquilo, tentando me ponhar choque, ponhar nervo, ponhar, não sei. E a gente atravessou tudo isso e esse foi um momento triste, a mãe ficou lá nervosa, não sabia do filho onde estava, porque saí para ir lá e não aparecia mais, não aparecia de ajudar a carregar carroça, nada. E aí eu disse para o coronel, tem que avisar a mãe, do pelotão lá que me prendeu, tem que avisar a mãe, porque ela está só com o irmão menor e agora eu sou mais velho, caio preso. Sei que daí foi, porque eu já estava aqui em três passos, daí o coronel foi avisar eles lá naquele, eu estava preso, estava aí e não iam largar tão cedo, porque eu estava guardado ali. E aí passou uns anos, isso tudo daí me largaram, dentro dos dez dias que eu estive preso aqui, me levaram, largaram lá perto onde estava a minha bicicleta, que eu tinha deixado no mato. E essa bicicleta não pode ficar aqui no mato, vão roubar, vão levar. Daí, onde é que podemos deixar, deixei num vizinho aí, daí tinha um vizinho em cima, que morava perto lá, deixei aí, depois eu pego essa bicicleta, de volta. Aí quando me largaram, me levaram lá perto onde eu estava com a bicicleta e me largaram. Uns dez dias que estive preso. E passou uns anos, aí eu estava com 16 para 17 anos. veio a época de eu fazer o serviço militar. Daí eu fui, me alistei, e na primeira ingresso eu não entrei por alguma coisa. Daí ficou para o outro ano. Aí no outro ano me apresentei de novo e daí fiz o serviço, estava fazendo o serviço militar. E causalmente eu vou cair, fiz o serviço militar em Santo Ângelo, primeiro RCMEC. Primeiro esquadrão. Foi, teve a causalidade, eu, nesse momento que fui servir, reconhecer os que me prenderam. Era o chefe do esquadrão lá, era o que me prendeu aqui embaixo. Depois eles tomaram os dados, tudo meu, bem certinho. Me aperseguiram muito, me ajudaram muito lá no quartel, eu servindo, fazendo serviço militar. E me ajudaram muito lá também, sendo reconhecido. Até que foi o ponto que eu disse para outro sargento, mas esse comandante aí está me judiando muito, porque ele reconheceu, assim, assim, ele está me reconhecendo, está fazendo coisa que não devia fazer, porque eu estou prestando o serviço para ele, prestando com a minha obrigação. e agora sendo maltratado aqui também. Aconteceu tudo isso comigo, passou. E depois voltei, fiz, completei, tudo bem o tempo que tinha que completar no quartel. Voltei para casa, aí me casei, arrendei as terras do meu pai e fui morar nesse lugar lá, pois que casei. Aí está minha esposa, está aí junto. E aí veio aquela perseguição. E aí nisso, aqui havia o quartel. O quartel veio se destacar aí diretamente para o espaço. Não sei o que houve de outros horrores aí por Alto Uruguai, por aí, não sei o que passou, mas a perseguição veio lá para mim, onde eu estava. Volta e meia daqui o quartel batia lá, queria saber de arma. Onde é que estão as armas? Fazer, me sitiavam lá. Quando eu vi, eu estava sitiado lá e queriam saber de arma, queriam saber disso, daquilo. Mas eu não sabia nada, eu estava trabalhando, estava no serviço. Não, você vai preso agora, você não tinha arma, então você vai ir preso com nós. Digo, mas eu não posso, como é que eu vou deixar a mulher aqui, em um fundão de Costa de Turvo lá, no lugar, o último morador era nós lá. Não, você vai ir preso. Então temos que levar a mulher e deixar na casa do irmão dela, que morava perto. E me levam preso, então. Eu tinha que me trocar de roupa, me faziam tudo aquilo, me banhar, trocar. Porque a gente na chácara sempre estava naquela sofrimento, que a gente atravessa, sempre meio sujo, meio na luta. Então eu me banhava, me trocava roupa para sair preso. Fomos levados muitas vezes até uma altura assim, daí me liberavam. Não, não vamos te levar hoje. Volte para tua casa. Eu voltava a pé, mas voltava para casa. E assim aconteceu umas quantas vezes, aconteceu isso aí, comigo. E eu fui me encabulando daquilo, um pouco fiquei chocado, mas eu estou sendo aperseguido aqui, não sabia mais de nada, não queria mais. Queria trabalhar e lutar, eu só aprendi a profissão de agricultor. E aquela perseguição triste em cima de mim, eu fui me encabulando e um dia falei para o meu pai, pai, eu estou com vontade de me ir embora daqui, eu não estou aguentando essa perseguição que está sendo. Ele disse, eu estou querendo ir para outro país, pai, ir para longe. Aí ele disse, o homem é livre para ir para onde quer. Eu tinha feito o meu serviço militar, tinha tudo. O homem, você não tem crime nenhum, a pessoa é livre, a pessoa, tu quer ir, pode ir. Mas se tu ir mal para lá, um dia, se tu quer voltar, volta. E eu não fui muito bem, até hoje não estou muito bem onde eu estou. Mas eu lá estou vivendo e criei uma família grande, são oito filhos, estão todos casados, todos moram meio perto lá de nós, todos ao redor, muito unidos nós somos, a família. Já uma turma de netos, fui eu, a mulher e um filho mais velho que está ali, estava com sete meses naquela época quando nós emigremos para lá, se fomos. E hoje estamos... A minha esposa e o filho. Hoje estamos uma família lá já em 36, 37 já, entre netos, gêros e noras. Uma família grande. E eu sinto por estar lá, às vezes, o que estamos fazendo aqui, se o pai era do Brasil, mas tudo isso passou comigo e a gente não sente mais. Estamos aí. Eu estou lá, fiz... Tive que fazer a documentação, tudo bem, ninguém me ajudou lá. Até hoje tenho muita amizade. Sou bem recebido em qualquer lugar que chego. E todo esse tempo, eu já estou com 42 anos vivendo na Argentina. Não me mudei de município. Onde fui, estou até hoje. Então, a gente está vivendo uma vida lá, não tranquila porque estou em outro país, mas dá para a gente ir atravessando. Com muita saudade do Brasil. Vem, volta e meia a gente vem ver os parentes. E hoje me alegrei quando pude encontrar com os amigos daqui que já fazia, eu creio que de 45 anos para frente aí, com os amigos que se extravíamos tudo. E hoje deu para encontrar com os quantos aí. A gente fica contente. Eu não tenho muita coisa que contar, mas não vou tomar muito espaço. Agradeço a todos por esse tempo, toda essa população que juntou hoje aqui, estudantes, professores, todos, maestros. Agradeço esse momento. Muito obrigado. Aplausos